Eu nem vi dezembro passar Tanta coisa boa que aconteceu Destranquei a porta para entrar O que algum dia já foi meu E com certeza isso é No mínimo maravilhoso E com certeza isso é No mínimo maravilhoso Tô a fim de me reeducar Tanta coisa boa pra aprender Sobre os deuses, os astros e o ar Amar sem temer E com certeza isso é No mínimo maravilhoso 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 No mínimo maravilhoso E com certeza isso é No mínimo maravilhoso E com certeza isso é Não é um Tâmara que o arroz E com certeza isso é